Olá, dicas e tendências de hoje. Vai lhe dar sugestões de como viajar de avião com conforto e conservando a sua saúde. Vai fazer aquela viagem inesquecível? Então prepare-se para que ela seja o mais confortável possível. A primeira dica é para você se proteger do frio. A nossa temperatura, quando você relaxa, fica parado, ela tende a baixar. E a temperatura média nos aviões é em torno de 22 graus. Então, à noite, seu organismo parado vai fazer com que você sinta mais frio. Antigamente, as aeronaves distribuíam cobertores a todos os passageiros. Hoje, por motivo de segurança, isso não é mais feito. Então procure levar um agasalho para que você fique cômoda durante toda a sua viagem, sem aquela sensação horrorosa de passar frio. Mantenha-se hidratada. Em voos longos, a umidade nas cabines é em torno de 17 graus. Aproxima-se a umidade do deserto do Saara. Por isso, a mucosa dos nariz, os olhos e a pele tendem a ficar extremamente ressecada. Previna-se antes de embarcar no avião. O que você vai fazer? Hidratar bem a sua pele, aplicar soro fisiológico no nariz e um colírio para que os seus olhos não lacrimejem e não fiquem ardidos durante o voo e ao final dele. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. Além de evitar comer em excesso antes do voo e durante o voo, é importante que você não coma nada que estimule a fermentação no seu intestino. Mesmo porque hoje os voos não servem lá grandes lanches, uma barrinha de cereal e olhe lá. Então, antes de viajar, faça uma alimentação extremamente leve. E se você, por ventura, viajar com uma dessas aeronaves que ainda serve jantares, opte por comer saladas e carnes brancas, nada de carne vermelha, para não pesar no seu estômago. O ar respirado dentro da aeronave é artificial e rarefeito, com pouca quantidade de oxigênio. A concentração desse gás é conseguido através das pressurizações das cabines e equivale a 6 mil pés de altitude, ou cerca de 2 mil metros de altura. Por isso, os gases se expandem por toda a aeronave. Evite tomar muito refrigerante, evite tomar bebidas que fermentam, para que você se sinta bem, confortável e também não incomode os seus passageiros ao redor de você. Já que falamos de bebida, vou sugerir que você beba com moderação. Essa altitude e esse ar rarefeito a bordo, potencializam duas vezes e meio a ação do álcool em seu organismo. Então, algumas aeronaves até servem bebidas alcoólicas, e hoje até podem cobrar por elas, para evitar que os passageiros abusem. Se você, por ventura, optar em beber, lembre-se disso e tome bem pouquinho, para evitar ressacas, mal-estar e até mesmo desconforto. Vamos prevenir-se contra tonturas. Existem pessoas que sofrem com a cinetose, essa sensação de enjoo sempre que estão em movimento. Não interessa se é de carro, avião ou trem. Se você sofre disso, procure respirar fundo, fixar um ponto fixo à sua frente. E se for inevitável, tome um remédio para prevenir essa tontura e esse enjoo. Alguns médicos recomendam o Dramin, o remédio mais conhecido. Exercite-se durante o voo. É verdade, se você vai fazer uma viagem longa, horas e horas sentadas, é quase impossível encontrar uma posição confortável em uma poltrona, não é? Então, procure alongar os braços, procure sempre que puder levantar, dar alguns passos, ir ao toalete e voltar. Principalmente, mexer a região do tronco e do pescoço, para que você não sinta dores musculares ao término da sua viagem. Você já percebeu que quando viajamos de avião, os nossos pés incham mesmo? É. Então, combata o inchaço dos pés. Como que você vai fazer isso? Quando estiver sentado, procure mexer os seus pés como se estivesse pedalando uma máquina de costura, daquelas antigas. Para frente e para trás, para frente e para trás. Faça movimentos circulares, enfim. Exercite os seus pés também. E, na verdade, não são só os pés que incham. O corpo todo se dilata dentro de um avião. Essa sensação que você tem é real. Você realmente incha. Por isso, a próxima dica é muito importante. Não use roupas apertadas. Para viajar, nada de jeans justinho, salto alto, blusa muito justa. Opte por trenes, agasalhos, roupas de malhas, roupas confortáveis. Se optar por viajar de tênis, também procure deixar o cadarço frouxo, para que seu pé fique gostoso dentro dele. Para homens, expressamente proibido o uso de terno, gravata, cinto, porque tudo isso vai fazer com que você se sinta preso. Se você está indo para uma reunião de negócios e é inevitável esse traje, procure durante o voo deixar a gravata frouxa, solta, para que esse conforto seja melhor ainda para você. E a última dica é a mais importante. Escolha direitinho o seu assento. Difícil, porque os aviões estão cada vez mais apertados, não é verdade? Na verdade, as cadeiras do avião são projetadas para quem tem no máximo 1,80m de altura. Então, elas têm 45cm e estão a 80cm do banco da frente. Como elas conseguem reclinar 35cm, essa medida você perde. Se você tem mais que 1,80m de altura ou é uma pessoa de uma estatura grande, procure viajar nas cadeiras do corredor, procure viajar perto das asas dos aviões ou pertinho das saídas de emergência. Esses lugares são maiores e vão lhe dar mais conforto durante a viagem. Os primeiros bancos também são indicados, mas têm prioridades para mulheres com crianças ou idosos. Enfim, todas essas dicas são para que você tenha uma viagem a mais confortável possível. E ao término dela, não se sinta como se estivesse dançado a noite inteira super cansado e acabe perdendo o seu primeiro dia de passeio. Procure sim beber com moderação, fazer uma alimentação leve, hidratar todo o seu corpo, se movimentar durante a viagem. E o mais importante de tudo, respeite os passageiros, respeite quem está ao seu lado, à sua frente e atrás. Assim, você vai ver que a sua viagem vai passar de uma maneira gostosa, rápida e muito saudável. Aguardem! Até as próximas dicas aqui com Fabiano Versenco.